Professores e gestores das escolas públicas têm até esta segunda-feira para escolher os livros e os materiais de dados para a educação infantil de 2022. A seleção das obras deve ser feita pelo guia digital do Programa Nacional do Livro e do Material de Dado, acessível por meio do sistema PDDE Interativo CIMEC. Segundo o Ministério da Educação, as escolas estaduais e municipais que ainda não têm acesso ao sistema devem solicitá-lo à Secretaria de Educação. No caso das escolas federais, o acesso deverá ser autorizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Plano Nacional do Livro Didático distribuirá este ano obras de educação infantil a estudantes e professores das escolas públicas de todo o país. Esta edição traz um ciclo próprio que inclui materiais para os estudantes, professores e gestores. A grande novidade fica por conta dos livros didáticos direcionados aos estudantes da pré-escola, informa o Ministério. De acordo com a pasta de distribuição do material, busca assegurar o desenvolvimento social e cognitivo dos indivíduos, fundamental para a promoção da igualdade de oportunidades educacionais, conforme disposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional coordenar a aquisição e distribuição do material, que terá como destino cerca de 30 milhões de estudantes e de toda a educação básica. Ao PNDL, cabe avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, regular e gratuita para a rede pública.